Olá, seja bem-vindo! Você está em um vídeo de realidade virtual interativa. Aqui, quem comanda a visita é você! Agora o Instituto Mix disponibiliza a oportunidade de você fazer uma visita virtual em 360 graus dentro da nossa franqueadora. A navegação é bem simples. Clique e arraste para ver o ambiente por completo de qualquer ângulo. Hoje você vai conhecer um pouquinho do complexo de departamentos da sede das franquias do Instituto Mix de Profissões. Agora, eu estou aqui do lado de fora do pátio. Dá só uma olhada neste prédio maravilhoso, com vidro todo espelhado. O pessoal aqui se orgulha de trabalhar no prédio mais atraente da cidade. Mas convido você a conhecer melhor as dependências do Núcleo de Inteligência das Escolas Instituto Mix em todo o Brasil. Gente, amei esse lugar! É bonito ou não é? Aqui ficam os complexos de prédios construídos especialmente para coordenar, auxiliar e dar todo o suporte necessário para centenas de escolas do país e até fora dele. Não esquecendo que já chegamos em Angola, na África e até no Japão. Aqui, no Instituto Mix, você nunca estará sozinho, pois esta é uma caminhada que a gente faz junto, no momento em que você escolhe a gente para fazer parte da sua vida e do seu sucesso. Além deste prédio da franqueadora, que eu amei, aqui tem até um refeitório. Alguns de nossos amigos moram longe, e nada melhor do que uma maravilhosa e saudável refeição grátis, não é? Afinal, ninguém é de ferro. Confesso que até eu fiquei com água na boca. Tem até pacal e mesa de sinuca. Temos a sala de reuniões da Universidade Corporativa Instituto Mix, ao Sim. Temos também a escola modelo com as salas de aula, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Aqui do meu lado esquerdo temos a nossa gráfica e editora, de onde saem as apostilas e todo o material impresso necessário. E lá atrás, temos um estúdio de TV só para gravação e edição dos cursos que serão ministrados online nas escolas. Tudo foi feito pensando em conforto e praticidade para colaboradores, franqueados e alunos. E a gente vai muito além. A nossa escola é também digital, e tem um aplicativo exclusivo chamado Yemi Labs, todo desenvolvido e mantido por uma equipe de profissionais da área da tecnologia, marketing, pedagogia e operações, um apoio completo para a sua instituição ou empresa. Com ele, é possível ter todo o nosso conhecimento na palma da sua mão, treinar funcionários e colaboradores através dos nossos cursos e até receber pagamentos. Visite o site www.yemilabs.com.br Me acompanhe pela porta da frente do prédio principal, aquele bonitão com vidros espelhados. Olha só esta salinha de espera, que linda! Se quiser falar com alguém, é só aguardar aqui que rapidinho eles avisam que você chegou. Logo ali na frente, à esquerda e à direita, estão algumas salas de reunião, com temas das redes sociais. YouTube, Facebook, WhatsApp e outras. Aqui tudo é pensado de um modo a ficar mais colorido e divertido. Afinal, ninguém gosta de trabalhar num ambiente cinza, né? Logo ali depois das salas temáticas, está o nosso pessoal do IMP, a nossa fintech, um banco digital com as melhores soluções em meios de pagamento, conta digital e muitos outros serviços financeiros. Os seus serviços bancários sem as burocracias e exigências de bancos tradicionais. Subindo essas escadas, chegamos ao segundo andar da franqueadora. Ali fica a sala do presidente, salas de reuniões e também é onde ficam outros colaboradores importantes que trabalham de perto para fazer tudo funcionar para você. Neste momento, eles estão em uma reunião importante, implementando novidades para facilitar cada vez mais a jornada de quem caminha com a gente. Bora dar uma olhada lá dentro do salão principal? Este é o núcleo principal da franqueadora, um ambiente aberto onde encontramos o maior número de colegas trabalhando juntos. Aqui, cada um faz sua parte para que os nossos franqueados e colaboradores recebam todo o suporte que precisam. A franqueadora gera diretamente quase 100 empregos. Em toda a rede de franquias, nas escolas por todo o Brasil, são mais de 8 mil colaboradores e mais de 1 milhão e 300 mil alunos matriculados em nossos cursos. A rede de franquias Instituto Mix de Profissões conta com premiações nacionais que confirmam a qualidade e seriedade da empresa com a educação profissionalizante. Um dos reconhecimentos é o selo de excelência da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, da editora Globo, e olha que já ganhamos 6 vezes. Somos chancelados também com o selo da ABF, a Associação Brasileira de Franchising, que confirma a marca IM como uma das melhores redes de ensino profissionalizante do Brasil há 6 anos consecutivos. Bora conhecer agora a escola modelo, com recepção e salas de aula. Neste momento, como pode ver, estamos na recepção, e é a partir deste ponto que vamos dar uma olhada nas salas de aula. Aqui neste corredor dos dois lados, ficam as salas modelo. Que tal conhecer algumas delas? Esta é uma sala modelo de tecnologia, um laboratório de informática, onde os alunos aprendem, como o nome já sugere, tudo sobre tecnologia. Informática básica, conserto de celulares, designer gráfico, gestão de mídias digitais, fotografia digital, desenvolvedor de websites, e muito mais. As tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas e empresas. E este movimento da vida moderna exige um profissional cada vez mais preparado para lidar com os desafios e com a nova dinâmica imposta pela tecnologia. Atento a estas necessidades, o Instituto Mix conta com diversos cursos nesta área, capazes de oferecer uma formação completa ao profissional que entende sua necessidade de manter-se constantemente atualizado. Esta é a nossa sala modelo de massoterapia. Legal, né? O aumento da popularidade da massagem e de terapias relacionadas para redução de estresse e problemas músculo-esqueléticos crônicos, está cada vez mais acentuando a importância e o reconhecimento da massagem para a nossa sociedade. Com salas equipadas como essas, ninguém se sente desamparado. O aprendizado é garantido. Chegou a vez da sala de gastronomia. Essa área vem ganhando um grande destaque nacional. Este profissional deve ter um perfil dinâmico, gostar da área e saber se relacionar com diferentes tipos de pessoas. Além disso, para a atuação no ramo alimentício, o profissional da área da gastronomia deve ter responsabilidade e seguir todas as regras de segurança alimentar visando oferecer ao cliente uma experiência gastronômica inesquecível. E para que esse profissional seja completo é importante que possua conhecimentos de gestão de negócios. Pensando nisso, o Instituto Mix de Profissões oferece cursos atualizados de acordo com as exigências do mercado de trabalho e está preparado para formar profissionais capazes de atuarem com desenvoltura e sucesso. Olha só esta sala modelo do curso de barbearia. Aqui os alunos aprendem cortes e penteados masculinos modernos de cabelo e barba. As barbearias estão cada vez mais em ascensão devido, principalmente, à valorização da estética masculina no mercado de beleza. A vaidade e o cuidado com a aparência estiveram por muito tempo restritos ao universo feminino. Hoje, os homens estão mais à vontade para expressar o seu visual. Diferente dos salões, as barbearias possuem identidades mais masculinas, especializadas em cortes clássicos, estruturados e até os mais ousados. A proposta de ser um espaço masculino e especial para o embelezamento dos homens é uma ideia que vem conquistando esse público-alvo. Esta é a sala da beleza. Não é uma beleza. O Brasil coloca-se como a terceira nação consumidora de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, mantendo esta classificação desde 2005, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E os benefícios desta área já não são mais exclusividade do público feminino, ganhando cada vez mais adeptos junto ao público masculino. Este cenário extremamente positivo representa uma grande oportunidade de negócio e geração de renda, possibilitando ao profissional capacitado a atuação em diversas áreas deste segmento. Agora que você já conhece um pouco da nossa escola modelo, onde as aulas são aplicadas de forma presencial, vamos conhecer a nossa IMTV, que tem como principal objetivo a comunicação com a rede e a geração de conteúdo em forma de cursos e treinamentos. Chegamos ao nosso estúdio, aqui os nossos profissionais gravam, editam e disponibilizam os mais diversos cursos online, com toda a qualidade e cuidado que as nossas escolas merecem. Saiba que temos um grande carinho por todos aqueles que sonham junto com a gente, e fazem com que outros possam ter uma vida melhor através do conhecimento e da vontade de vencer. Essa é a sala onde ficam nossos editores e gestores da IMTV. Por meio dos nossos profissionais, nós podemos criar cenários temáticos para as gravações, de acordo com o assunto tratado no vídeo. Do lado esquerdo temos o estúdio HBO e do lado direito o estúdio Netflix. Um serve para gravações com material físico, como macas e cadeiras de manicure. Já o segundo é para cenários 100% virtuais. A emissora de TV via web do Instituto Mix de Profissões é uma ferramenta importante de comunicação que integra toda a nossa rede. É programação em tempo real com interação total. Desde que foi implantada a equipe da IMTV tem se dedicado a difundir informações relevantes para toda a rede através de conteúdo de interesse comum. São programas variados que valorizam franqueados e colaboradores que fazem sucesso na rede, informações institucionais, notícias de última hora, conquistas e a gestão. Também estamos dedicados a capacitar e estimular a rede a crescer com muita informação técnica apresentada pelos nossos gestores e apresentadores da franqueadora. Já são mais de 2 mil vídeos postados do nosso canal oficial. Confere aí, imtv.com.br. Essa é a nossa gráfica e editora. É aqui que nós cuidamos dos materiais didáticos impressos, com toda a estrutura logística necessária para atender as demandas de milhões de pessoas em todos os países nos quais estamos operando. E eu te garanto que esses meninos aqui da gráfica são experientes no ramo editorial. Não é demais? Ah, e também estamos disponíveis para clientes e parceiros. Voltamos ao pátio, agora eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa universidade corporativa, Alcim, que fica lá em Nova Veneza, bem no pé da serra. Foi lá que nós criamos também um ambiente próprio para a capacitação de colaboradores. São muitas formações destinadas não só para franqueados, gerentes e coordenadores, mas para todos os cargos da rede. Você tem acesso a diferentes projetos de aprendizagem que tornam o ensino mais dinâmico. E tudo isso com o que há de mais moderno em tecnologia disponível no mundo como realidade virtual aumentada e avaliações formativas. O nosso ambiente físico em Nova Veneza é uma obra grandiosa. Possui ótima infraestrutura, espaço amplo e tecnologia para o propósito nobre de preparar equipes vencedoras para a rede. Tem salas de reuniões de pesquisa, auditório amplo para workshops e convenções, sem falar nos espaços para. Dinâmicas ao ar livre, piscinas, lago com deck, trilhas e contatos com os animais e a natureza. É tanta coisa que vou precisar de um outro vídeo, só para falar da nossa universidade. Mas nada melhor do que você agendar uma visita e vir nos conhecer de perto. Eu estou te convidando. Essa é a oportunidade de ouro da sua vida. Foi um prazer te apresentar um pouquinho da nossa estrutura. Deixa aqui um abração pra você em nome de toda a nossa equipe, tá?